O ensaio da Camila e do Ismael foi na praia no Rio, mas a gente terminou no condomínio com esse deck e tinha uma sequência de prédios em volta do condomínio e eu resolvi usar o prédio de moldura pra poder fazer uma foto do casal pegando o céu e tal, e ficou muito legal, curte aí.